E antes de começar esse vídeo, eu preciso muito falar com vocês que o nosso Discord está bombando! Então, é o seguinte, eu tô direto jogando com a galera do Discord, principalmente o Rainbow Six, eu tô sempre entrando, invadindo salas e tal. Se você ainda não sabe, mano, tem quase 20 mil pessoas lá, só de amiguinhos, só de galera próxima, galera que joga junto, galera que tá se conhecendo, tem até um casal, se formou um casal no meu Discord, que coisa da hora! Enfim, o link tá aí no topo da descrição, clica aí, que é muito tranquilo, é de graça, é um comunicador, velho. Você pode chamar seus amigos pra ir lá pra montar seu time, você pode usar pra gravar, a qualidade de áudio é incrível. Mano, o Discord é incrível, velho, se você tá perdendo a chance aí de estar presente conosco naquele Discord maravilhoso, clica aí agora, chama seus amigos e vai fazer amigos novos também, porque o bagulho lá é louco. Demorou? É nóis, espero você no Discord pra me carregar no Rainbow. Tchau! Primeiro round de ela! Estou gravando também, queridos, deem oi pro vídeo. Vambora! Tá, a ela, tem aquela trapzinha que serve como um eco de posicionamento, né? Então, tem alguns lugares bem legais pra colocar essa parada, mas algumas eu tenho que guardar. Ela é roamer, ela é muito rápida. A mira da pistola tá... Olha a mira da pistola, moleque! Vamos ver, vai, mas a radinha é no meio do ducho dela. É, consideravelmente precisa. Uma das traps, por exemplo, eu vou mandar aqui, ó. Vai ficar muito legal ali, porque o cara, quando ele pula, ele toma o dano. Ô, amigão, você não vai ficar com o Twitch de chugina dela, não. Uma é ela aqui, e as outras eu vou guardar. Eu vou guardar duas pra fazer o roaming, tá ligado? Então, a gente pode, por exemplo, se posicionar aqui por baixo, a gente vai vir por cima, né? Mas não custa. Bom, posicionei todas as traps, velho. Uma delas a gente vai ter colocado ali embaixo da cama, né? Pegaram uma das minhas minas, foi quando pulou aqui. É, as minas são um pouco mais difíceis de ver, diferente do cara dos espinhos, velho. Aquele bagulho de ver através da parede do cara dos espinhos é muito forte, mano. Essa mina aqui, você tem o barulho, né? Você precisa ter uma noção. Eu não sei, ela parece ser um gadget mais ofensivo, tá ligado? Sabonete, muito obrigado pelo sub, meu querido. Foi lindo! Rolando! Resolando! Reloando! Ah, meu Deus, velho! Nossa, eu não consegui acertar uma jogada ainda com essa mina. Ele não ficou cego, eu queria ver aqui o can dele. Bota a tempo pra caralho. Não é o Nesk mesmo, né? Nível 6... Ah, no T3 todo mundo fica sem nível, né? Pode ser, pode ser. Não sei se é. Vamos ver. A sua missão é to locate and defuse a bomba. Ahn... Nem sei onde é essa porra. Espera aí. Tomou, o cara tomou o som, hein? Ahn... Nossa, não é o Nesk nunca. Que susto, velho. Sei que era mesmo, tava em choque aqui já. Então, temos informação. A gente que mudou os gráficos do café, é isso? Mas mudou por um... O que que mudou? Eu não sei. Mudou por dentro? Mudou por fora? Agora vai parecer tudo bonito, né? Olha, eu não lembro dessas luzinhas. Acho que é porque tá à noite e eu tô meio confundo. Mas tem luzinha pra cacete. Vamos ver dentro. Oxi! Caralho, não vivindo, velho. Não vivindo mesmo. Guys, eu não tô... Tá mais bonito, tá mais colorido. Era isso que era pra ser? Mais colorido, mais visível, a visualização... Olha a cozinha, tá mais... Tá mais bonito. Mas eu não sei se é coisa da minha cabeça, porque vocês falaram que mudou. Se realmente mudou, mas para, isso tá mais bonito. Bom, também tem o fato que eu tô pegando muito rápido, né? Mas não é que tão de boa. Agora é a hora que talvez essa mina possa brilhar, entendeu? Pera aí, ó. Vamos segurar aqui e vamos fazer assim, ó. Ué! Desculpa, querida. Tranquilo, tranquilo. Bande te rujando na direita. Traz de você. Muito rápido, mano. Caralho. Eu queria muito testar esse brinquedinho aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos aí. Cara, marotando de Fusion. Beleza. Porta principal tem dois. Ah, fuck. Tomei, 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 tomei o stun da... Da ela. Esse é o stun da ela. Ah! O mouse fica pesado. Beleza. Caralho, esse stun é foda, mano. Ah, não deu, véi. Esse SH é foda. Esse maluco joga muito, arrombado. Manda um salve pro meu amigo aí que tá te assistindo aí, mano. Um salve pro seu amigo aí, João Vitor, que tá assistindo. É nóis, cuzão. Mandou aqui no soft club. Beleza, tempo de recarga. Cadê o Drinz, Patif? É o quê? Patif, mano, um salve aí pro Lep, por favor. Ah, os maluco é salve pra família inteira. Deixa eu me concentrar agora. Daqui a pouco, mano. Segura, amigo. Ai, 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 ai. Ai, que susto, nego. Ai, pá. Meu Deus. Mandar de cima. Quero mais uma trap, mano. Caralho, mano. Você pode voltar. Mano, o esquema desse cara aqui, eu acho que é você ficar o máximo de tempo possível vivo, mano. Tem que mandar a trap na porra toda, véi. Daqui a pouco vai vir mais um espinho pra mim, hein. Vejo a trap na porra toda agora. É bom que a trap fica visível através da parede, ó. Então, se o cara pisar na trap, você tem como saber em qual trap o cara pisou, véi. É, esse brother aqui, você não pode morrer quando você tá com ele, mano. Eu vou, inclusive, colocar um escudo aqui pra garantir a minha sobrevida. O que é isso, querido? Meu espinho. Tinha uma trap ali. Por que não tem mais? A trap da escada. Ai, tem cara em cima mesmo. Tudo bem, enfim. Acho que vai vir do alçapão aí, hein. Tchau, 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 tchau. Opa, aqui, manda um beijinho aí, mano. Nossa, derrubei a Inge. Tem um sledge lá com ela. Ah, fuck, o que foi isso? Jesus, o que foi isso? Eu não sei o que é isso. Opa, ford, place the defuser near a bomb. Destroy it. Defuser, locate it. Ele pisou na minha trap, né, esse cara aí. Vou morrer. Mano, maneiro personagem, hein. Gostei. Vocês viram que a trap me salvou ali, porque o cara caiu nas minhas costas eu não vi, brother. Foi bonito, foi bonito essa. Ganhamos, olha aí. Tchau, tchau. Entra, tchau. Tchau.